Salve, salve galera! Tô chegando e comigo vem o nosso Vem Que Tem e sempre com muita arte, cultura, entretenimento e sempre muita informação. No programa de hoje não vai ser diferente dos outros, onde eu sempre começo agradecendo demais a você pela companhia e pela interação também nas nossas redes sociais. Isso mesmo, no Facebook, facebook.com barra programa Vem Que Tem e também no Instagram, arroba Vem Que Tem Campus. Eu tô esperando por você. E pra você que curte o nosso conteúdo, quer ver e rever quantas vezes quiser, vai lá no YouTube, youtube.com barra terceiravia.tv onde você confere não só o nosso programa Vem Que Tem, como todo o nosso conteúdo. E agora sim, você já sabe, não é verdade? Joga no sofá, aumenta o som da sua TV e Vem Que Tem, curta comigo! E a gente começa o nosso programa trazendo pra você muita informação. Com o intuito de aquecer o coração de quem sente frio e também o coração de quem doa, o Boulevard Shopping abre a loja do bem para receber doações de agasalhos. Desde 2016, o projeto recebe roupas, brinquedos, livros e até mesmo alimentos para serem doados a instituições que atendem a região. Nesta edição, o projeto começa recebendo agasalhos que serão destinados aos idosos do Asilo Monsenhor Severino e também ao Lar Aconchego. Por isso, as doações podem ser de roupas e agasalhos infantis e também adultos. Segundo o superintendente do Boulevard Shopping Campus, Leandro Almeida, a loja foi pensada e preparada para receber, além de doações de agasalhos, também o carinho de cada doador que pode deixar o seu recado no espaço e demonstrar muita solidariedade com o próximo. A loja recebe as doações até agosto. Para doar, é só levar os agasalhos até a loja do bem, que fica no Boulevard Shopping Campus. E agora a gente fala de cultura! Galera, o negócio é o seguinte, a gente tem falado sempre aqui no programa sobre a programação do Teatro de Bolsa Procopio Ferreira, que está sempre recheada de coisa bacana, não é verdade? Uma peça super bacana que está em cartaz é a Tragicomédia Alguém Acaba de Morrer Lá Fora. Você pode assistir nos dias 12, 13, 14, 19, 20 e também 21 de julho. A história reúne três desconhecidos em um café-bar, cada um à espera de um encontro. Após ocorrer um acidente na rua próxima a esse estabelecimento, todos indagam se a vítima não seria a pessoa que eles esperavam para o tal encontro. Três desconhecidos, três possíveis vítimas, três possibilidades deste acidente. E aí, se pudéssemos voltar no tempo e contar todas as versões dessa história? Bacana demais, não é verdade? E agora a gente fala de entretenimento! Galera, eu e minha produção pegamos um vídeo maneiríssimo nas redes sociais da jornalista Priscila Alves, que trabalha com a gente aqui no Sistema Terceira Via de Comunicação. Ela adora esportes radicais. As imagens e a edição é do Max Farias, o namorado dela, que manda super bem tanto na captação quanto na edição de vídeo. Confere aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri 6. 3. 2. 3. Galera, o negócio é o seguinte, você sabe que aqui no nosso Vem Que Tem a gente adora falar de cultura, não é verdade? Só que hoje a gente fala de cultura de uma maneira diferente. Eu estava comentando com uma amiga um dia desses sobre quem passa pelo centro da nossa cidade perde muito em não olhar para cima. Isso mesmo, por quê? O comércio, o tempo, tudo se encarregou de fazer as transformações nas fachadas das lojas, principalmente dos prédios históricos aqui da nossa cidade. Mas tem um cara que anda olhando para cima e anda olhando tudo de uma maneira super diferenciada. Ele posta um conteúdo super bacana na internet e chamou a minha atenção e foi aí que eu trouxe o conteúdo para cá, discuti com a nossa produção e falamos por que não trazer para o nosso programa Vem Que Tem. Eu já sigo e tenho certeza que você, a partir de agora, vai começar a curtir e a seguir também o Lucas Hanfer, que está aqui com a gente. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Parabéns pelo conteúdo que você produz, que você posta nas suas redes sociais, que fala do nosso patrimônio, que fala da arquitetura da nossa cidade, tudo que ainda é preservado. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação imensa sair das redes sociais e vir aqui para a TV para também falar sobre esse conteúdo e esse assunto que é importantíssimo. Que bacana. Como que começou essa ideia? De onde surgiu o Deu Start? Pô, vou criar um conteúdo sobre a questão histórica e arquitetônica de Campos. Esse conteúdo surgiu no começo desse ano. Eu estava de viagem, eu estava no Rio e aí eu visitei um museu lá, o Museu do Catete. Comecei a filmar o museu e postar isso nas minhas redes sociais. Isso já começou a me gerar uma repercussão muito boa. E daí eu pensei, por que não trazer isso para os patrimônios daqui de Campos, que são imensos, são vários, e a gente tem muita coisa legal aqui. E também mostrar isso tem me feito mais feliz ainda, tem me trazido mais satisfação, além também da repercussão. Muito bacana. A repercussão tem sido tamanha, né? E você tem falado bastante sobre fatos até curiosos, como foi o da Igreja São Benedito, né? Que tem ali o Jardim São Benedito, mas a praça tem outro nome, que é a Praça Nilo Pessanha, né? Tem ali onde foi a primeira escola ao ar livre, que foi uma criação do ex-presidente da República, Nilo Pessanha. Mas aquele coreto ali tem uma simbologia muito grande, né, Lucas? Exatamente. Aquele coreto, ele era usado para enforcar os escravos que entravam em rebelião, ou que, enfim, de alguma forma, eles eram punidos pela lei. E também aquela igreja, a Igreja de Jardim São Benedito era somente frequentada por negros, na época antes da abolição da escravatura, exatamente por São Benedito ser um santo negro da Igreja Católica. E aquela região toda preserva, assim, além de ser um marco arquitetônico, tudo mais, preserva uma história para a cidade que é fundamental de todos nós conhecermos, né? Verdade. Você falou também do rural da Lapa, né? Sim, além do rural, né? E mostrou um pouco da Igreja da Lapa, que é um ponto lindíssimo da nossa cidade, né? E as pessoas têm, de fato, que ter esse olhar mais carinhoso, né, Lucas? Gente, o pôr do sol ali da Curva da Lapa, em frente à Igreja da Lapa, é o mais sensacional da cidade. A gente tem que começar a enxergar a cidade com esses olhos. Agora, Lucas, você já foi na Baixada Campista, que você já teve no Arquivo Público Municipal, né? Que fica o solar do colégio, que é um prédio, na verdade, foi a primeira construção da cidade, né? E você já teve aqui no centro um exemplo que a gente dá, a Igreja de São Benedito e a Curva da Lapa, falando do rural, e da Igreja da Lapa. Mas a gente tem outros pontos, né? O que você ainda pretende trazer pra gente, no caso, pras suas redes sociais e pra gente que te acompanha? Então, tem uns pontos turísticos, eu chamo de turístico já, né? Eu quero muito trazer o turismo pra campus e, através do meu olhar, eu acho que seria a pessoa a levantar essa bandeira da cidade. Então, eu tenho muita vontade de visitar o Solar da Baronesa, agora o Asilo do Carmo, que tá passando por reformas, pelo IPHAN. Eu tenho vontade de entrar ali no Palácio da Cultura, que é um prédio que também vai passar por reformas, vai trazer umas novidades aí. Verdade. Solar dos Airizes, que é aquele que fica a caminho de São João da Barra. São prédios que hoje não são de tão fáceis acessos, assim, mas eu acho que seria muito legal pra poder trazer esses prédios à tona, né? E o que é bacana é que você é um cara jovem, super antenado, que além de postar esse conteúdo, pode ter outros conteúdos de variedade, mas de coisas mais atuais. E a gente precisa, de fato, que as pessoas novas, né? Ou seja, que os seus seguidores, que às vezes não estão atentos pra esse tipo de preservação, de carinho pra nossa cidade, pro nosso patrimônio, eles não teriam outra maneira de consumir esse conteúdo. Então, você tá sendo de suma importância pra que isso aconteça, cara. Nossa, eu fico muito feliz com isso. É, não, mas é sério mesmo. Quando a gente tava conversando com a Cíntia, a Cíntia vinha, isso é muito interessante. De fato, é muito interessante. Porque às vezes a gente tenta levar esse tipo de conteúdo e não consegue levar de uma maneira leve na qual você passa. Eu não conseguiria fazer isso nunca. Então, é muito bacana. Parabéns mesmo por tudo isso que você vem fazendo. E a gente fica aqui esperando, né? Você falou aí do Palácio da Cultura, já é um outro tipo de arquitetura, né? Sim, é mais pra agora da última década, a última meada do século XIX. Verdade, verdade. Enfim, eu... Já vem o estilo brutalismo, né? Já tem um brutalismo ali, exatamente. Quer dizer, uma estudada antes de começar. É, ah! É antenado pra caramba, a gente tem que dar uma pesquisada, né? Tem a questão da afetividade das pessoas que iam ali pra poder estudar, né? Então, tem toda uma história também, né? Na verdade, todo patrimônio, ele traz consigo a afetividade. É o que faz com que ele ainda seja algo de importância pra cidade. Porque as pessoas têm histórias ali. Então, essa história pra contar, isso gera um pertencimento desses prédios, desses casarões. Eu, de fato, tenho muita vontade de cada vez mais produzir esse tipo de conteúdo. E assim, eu sei que eu tô nadando contra a maré também, porque a rede social hoje de entretenimento, todo mundo quer ver Corpo Sarado, quer ver, enfim, quer ver beleza, quer ver coisas de artista, quer ver até um meme, que eu acho que é muito mais fácil de colar. Mas, de fato, isso é algo que me faz muito feliz, assim, muito satisfeito de estar produzindo esse tipo de conteúdo. Bacana! Quando você falou da Igreja de São Benedito, do Jardim São Benedito, né? Você postou uma foto no colo da sua avó, da sua mãe. Sim, você viu, né? Na sua infância, acompanhei. No Palácio da Cultura também vai ter uma foto contando a sua história, no Palácio da Cultura. Você não teve essa oportunidade de estudar por ali, de frequentar a biblioteca? Eu frequentei, eu fui à biblioteca, eu lembro que as estátuas também, de Pisa Isabel, que são todas aquelas estátuas que estão hoje na Praça do Canhão, estavam lá. Elas faziam parte do, daquele, todo aquele redor ali do Palácio da Cultura. Mas eu não tive essa vivência toda de ter uma foto ali. É porque eu fui batizado na Igreja de São Benedito, entendeu? Entendi, muito bom. Mas no Palácio da Cultura eu não tive essa vivência, mas eu frequentei. Bacana demais. Porque a galera, a gente está falando aí das redes sociais, como que o pessoal faz para poder te seguir, para poder estar acompanhando todo esse conteúdo bacana. Então, para me encontrar no Instagram, é lucasranfero, arroba. Eu posto mais coisas no Instagram mesmo, não uso tanto Facebook, ou Twitter, ou outras redes sociais. Não, Instagram eu estou lá, fazendo esse tipo de conteúdo, falando de decoração também, mostrando algumas lojas aqui da cidade, mostrando o que a gente pode utilizar na decoração para a sua casa e muito mais coisas também. O cara cria conteúdo de tudo quanto é maneira, tá certo? Obrigadão por ter participado aqui com a gente, tá certo? E parabéns mais uma vez. Continue sempre trazendo coisa bacana para a gente, porque é o que a gente precisa, de fato, entendeu? De conteúdo de verdade nas redes sociais. Agradeço muito o seu convite. E vejam lá os vídeos aqui da cidade, né? Eu acho muito importante também vocês assistirem, para saber o que a gente está falando. Verdade, verdade. Subiram algumas imagens aí, vocês puderam acompanhar, mas assistam tudo na íntegra lá. Parabéns mais uma vez. Obrigadão. Você de casa que me acompanha, arte, cultura, entretenimento, informação, e como eu sempre falo, né? Se é de campos para campos, movimenta a nossa cidade, tem um olhar especial de um campista, é claro, que a gente faz questão de mostrar aqui no nosso programa Vem Que Tem, e é claro, em todo o sistema terceira via de comunicação. O nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Eu agradeço demais a você pela companhia, e já sabe, né? O programa acaba aqui, e a gente continua interagindo nas redes sociais. Eu estou esperando por você lá. Um super beijo, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.